Na AMG 2305, em Sobralha, o motorista de 24 anos morreu depois de um acidente entre o carro e a moto que era por ele conduzida. De acordo com o registro policial, o automóvel ficou com a parte dianteira completamente destruída. Mais à frente, a moto ficou em chamas e o condutor Júnior Henrique Simão Ferreira, o carro caído no chão, já sem sinais vitais e parte da perna amputada. Olha que coisa trágica, olha que coisa trágica. Ainda segundo as informações, o rapaz transitava na moto pela rodovia, sentido a cidade de Engenheiro Caldas, e o carro vinha no sentido da Sobralha, e em uma curva os veículos bateram. Que coisa grave, né gente? Que coisa grave, né? Com o impacto, Júnior foi lançado a alguns metros de distância, né? Já o condutor do automóvel sofreu ferimentos leves na boca e em outras partes do corpo, e foi socorrido pela ambulância de Engenheiro Caldas, né? Até o Hospital Municipal de Governador Valadares, onde ficou, sob cuidados médicos. Gente, eu tô aqui impactado com esse acidente. A polícia técnica foi acionada, deslocou até o local e, após realizar os exames de praxe, encaminhou o corpo da vítima para o posto de periças médicas, né? Do Instituto Médico Legal e Governador Valadares. A moto ficou totalmente destruída pelas chamas, como a gente viu na imagem ali, né? Eu perco aqui as palavras, porque é um trauma pra família, né? Isso machuca a gente falar isso. Os veículos foram encaminhados ao pátio credenciado, né? Não foi possível saber como ocorreu o acidente devido. Não tem nenhuma testemunha que tenha presenciado o fato, né? Que acidente trágico, hein, gente? Meu pai eterno. Meu pai eterno. Nossa senhora.